Bom dia, bom dia, bom dia. E o clima junino chegou por aqui. Meus cactos já estão com chapéu de palha. Não vai ter festa por causa do período, né? Que não podemos sair de casa. Mas os meus cactos estão aqui, tudo prontinho pra festança. Esse aqui é o menino e essa é a menina, ó. De tracinha. Quero mostrar pra vocês aqui como que tá o meu muro, que eu pintei de preto. Olha a frase. Regue a vida com amor. Aí, pintei esses cactos. Fundo preto, cacto branco, no estilo cordel. Diga aí se gostou. Aí, mudei esse rabo de gato pra cá. Coloquei esse rabo aqui. Amarrei ele ali. E tá aqui. Tá começando a pegar cor agora. Lindo, né? Pôdei esse aqui, que tava com pulgão. Não sei se ainda tem aqui. Se tiver, vou ter que tirar. Mas aqui bate o sol de cedo até final da tarde. Não vai ser por falta de sol, que essas colchonilhas não vai morrer. Coloquei essa boneca aqui. Um rabo de macaco ali. Aí, vai indo assim, ó. Essa parte ficou de preto. Diga aí se você gostou do meu desenho. Ó. Aqui é na frente da minha casa. Aqui é a entrada. Do meu corredor. Fica as eufóbias. Aí, aqui é o muro. No lado de cá, você já conhece. Que é o lado colorido. Fiz Esse suportezinho aqui, ó. Plantei. Amarrei umas cordinhas de nylon. Daí, eu plantei. Ficou assim, ó. Bonitinho, né? Coloquei essas plantinhas. Tão aqui pegando o sol. Tá chegando uma moto ali. Só falta ser aqui. Toda vez que eu tô gravando, vem... Vem barulho. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui, não. É no vizinho. Aí, aqui tem o rabo de macaco. Aqui tem outro arranjo que tá lindo. Ó. Olha como tá lindo esse arranjo. Esse aqui já faz tempo que tá aqui. Aí, meu suportezinho ficou aqui. Na minha máquina que eu ponho aqui. Tá tudo lindinho. O desenho continua colorido ainda. Aqui pega bastante sol. Isso aqui era uns potinhos de vitamina. Vitamina. As vitaminas. Não sei que vitamina é essa, não. Daí, eu cortei as garrafinhas e plantei. Agora que eu tô vendo junto com vocês a florzinha desse ripsalice. O ripsalice peludinho. Aquele bem peludinho, ó. Ai, meu Deus do céu. A florzinha é igual aquele outro. Que legal. Eu amei meu suportezinho. Ficou bem lindinho. Esse pai que tá ali. Deitado no portão. Tem aquela planta bem grandona na entrada. Olha a quantidade de flores que saiu da minha calanchoe. Aqui tá... Ixi, Maria. Agora que eu tô vendo. Aqui tá caindo as folhas do meu jasmin tudinho, ó. Ele saiu flor. Só que o coitado tá seco. Tá precisando de água. Tá tudo seco aqui. Começou a falta d'água já. Tá chovendo um pouco. Aí aqui tem minhas pendentes. Fiz essa garrafa com ripsalice. Endurei aqui no meu suporte. Ó. Vou regar as bichinhas. Tá tudo com sede. Tá tudo cheio de florzinha lá em cima. Olha que bonitinho. Muito lindinha essa florzinha dos ripsalice. Tem muito barulho nessa frente. Por isso que eu quase não mostro nada aqui. Muito, muito, muito barulho. E a eufóbia tá linda. Então eu queria mostrar pra vocês um videozinho bem curtinho. E o clima da festa junina tá desse jeito aqui. Uma animação só. Ai, Jesus. Espero que você goste do vídeo de hoje. Queria mostrar só como que tá aqui o meu muro. Esse cacho de flor que tá lindo. Pena que quando acabar a mãe vai morrer, né? Mas tá muito lindo, 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 lindo. Aquela calanchoe. A calanchoe da folha simples. Que não tem pintinhas dessa. Olha só a visão do meu muro. Tá lindo, né? Olha. Olha o barulho da bexiga. Olha aí, gente. Tô amando o meu muro com as minhas máquinas de moer. Ainda mais com aquela pintura preta ali. Linda, linda, linda. Muito lindo. Ficou show. De meu marido furar aqui. Eu ia colocar lá na parte preta, lá. Mas como a extensão não alcançou. Daí eu coloquei aqui. Jesus, misericórdia. Não dá certo não fazer vídeo aqui nesse corredor. É só barulho. O trem. Então é isso aí, gente. Beijo, beijo, beijo. Diga aí o que achou do meu muro, da minha pintura. Que tá tudo lindo, lindo. Beijo, beijo, beijo. 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 Obrigado.